Amém, graças a Deus Queridos, tomem seu lugar, tomem seu assento, por gentileza Sejam todos abençoados com a paz do Senhor, amém Deus seja louvado, engrandecido Pela graça que oferece todos nós A gente está mais em circuito Na presença do Senhor, mas essa reunião Desde ontem, né Que Deus tem feito coisas maravilhosas É muito bom poder a gente Encontrar vocês aqui hoje, mais uma vez Espero que, como ontem O Senhor fale ao nosso coração Bençoe a nossa vida Que mais vidas venham a se render ao Senhor Jesus como ontem E que a presença do Espírito Santo seja tão clara Como ontem também foi no nosso meio, né Eu já quero convidar vocês para abrir a Bíblia Mateus capítulo 24 E o versículo 32 O texto diz assim, ó Aprendei, pois, da figueira a sua parábola Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas Sabei que está próximo o verão Igualmente, quando virdes todas essas coisas Saber que Ele está próximo Mesmo as portas Em verdade vos digo que não passará esta geração Sem que todas essas coisas se cumpram Passará o céu e a terra Mas as minhas palavras jamais passarão Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o filho, senão pai Pois, como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do filho do homem Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem Então, estando dois no caminho Será levado um e deixado o outro Estando duas mulheres a trabalhar no moinho Será levada uma e deixada a outra Amém? Amém Queridos, ontem nós falamos um pouquinho também Mateus 24, para a gente tratar do tema Eu faço sempre sermões expositivos Tudo que eu vou pregar está tudo no texto Nada fora do texto, está tudo, absolutamente tudo Dentro do texto, condensado Pelo menos numa visão holística Que o texto pode propor De alguma forma está trabalhado Esquematizado dentro do próprio texto E hoje eu vou fazer a mesma coisa Eu vou trazer aqui um sermão extremamente expositivo E tudo que eu vou falar está de alguma forma já articulado Trabalhado dentro do texto Seja numa perspectiva holística Que abrange a todas as nossas perspectivas humanas Dos nossos relacionamentos e sistemas Impérios, tudo Que está diante dos nossos olhos Quer seja também de um ponto de vista extremamente pessoal Que traz ou que trata uma catarse Acerca da nossa fé e da nossa esperança Diante dos acontecimentos Da volta do Senhor Então tudo que eu vou trabalhar Está dentro do texto, está bom? E ontem nós trabalhamos também O capítulo 24 de Mateus E eu acho que vocês gostaram muito Pelo menos foi o que eu mais ouvi Quando eu estava saindo daqui Foi o que eu vi também Quando estava chegando hoje Acho que vocês gostaram muito Quando eu falei sobre Que tudo na vida é império Tudo na vida é império E todo império reluz Sua cabeça, né? Reluz como ouro Mas tem pés de barro, né? A chamativa é sempre de ouro E você corre achando que é bom E quando chega lá Descobre que é frágil Que é passageiro Porque tem pés de barro De alguma forma Eu vou tratar isso Mas de uma forma E de uma perspectiva um pouco diferente E na medida com que eu for trabalhando Vocês vão entender aí Vocês estão comigo? Amém? Ok, vamos lá Queridos O Evangelho de Mateus Como já alertei ontem para vocês Ele é escrito Segundo a crítica literária E os biblicistas Ele é escrito 70 depois de Cristo 40 anos, né? Depois que Jesus falou essas palavras aqui Em 70 depois de Cristo Você tem Mateus escrevendo Este Evangelho Que está preocupado Com duas coisas Primeiro se conectar ao judaísmo E toda a literatura judaica Ao profetismo E ao do hebraísmo Tudo aquele profetismo Que vem acontecendo Que vem profetizando A vinda do Messias Mateus Ele conecta o seu Evangelho Aos judeus E ao profetismo hebraico Afim de mostrar Que Jesus É a realização E o cumprimento De tudo aquilo Que os profetas Vinham profetizando E vinham falando Se você ler o Evangelho de Mateus Nenhum outro Evangelho Você vai encontrar isso Você vai encontrar isso No Evangelho de Mateus Você vai encontrar De forma repetida Pelo menos Nos cinco primeiros Capítulos de Mateus De forma repetida Em todo o evento Você vai ouvir essa expressão E foi assim Para que se cumprisse O que foi dito Pelo profeta E foi assim Para que se cumprisse O que foi dito Pelo profeta Mateus está mostrando Que tudo o que está acontecendo Na vida de Jesus Ao redor de Jesus Por intermédio de Jesus Está acontecendo Para que a profecia Fosse cumprida Ou seja Jesus era o cumprimento De todas as coisas Ele era o início E o fim De todas as coisas Algo estava terminando Em Jesus E algo Estava iniciando Em Jesus E Mateus trata De trabalhar isso Portanto o Evangelho de Mateus Ele tem já Desde o seu princípio Uma perspectiva apocalíptica Escatológica Escatologia É aquela doutrina Teologia Que nos fala Acerca dos últimos eventos Quando Jesus chega Ele chega também Trazendo ali Uma catarse apocalíptica Escatológica Algo está encerrando Algo está iniciando Você tem ali Um machado Que está posto A raiz A um julgamento E quando a vinda De Jesus Está diante dos homens Quando ele chega Diante dos homens Ele não está apenas Lançando luz Para aqueles que estão em trevas Ele está colocando Subjúdice Toda a nossa forma De ser De existir De se relacionar De trabalhar O texto que o nosso irmão Leu aqui De Mateus Capítulo 17 A oração que Jesus Faz pelos seus apóstolos Pelos seus discípulos Jesus está falando ali Eu não sou do mundo E eles também Não são do mundo E portanto Eu não oro mais pelo mundo O que é o mundo? O que é o mundo? O que é o mundo? Quando a Bíblia fala Eu não sou do mundo Eles não são do mundo O que é o mundo? O mundo não é uma geografia Um pedaço de terra Uma cercania O mundo que Jesus fala O que é? Você está no mundo Obviamente Você é pó Você foi tirado do pó Você é do mundo Mas por que Jesus fala? Eles não são mais do mundo Porque o mundo nada mais é Do que um sistema De oposição a Deus Essa visão Gente, vocês tem que botar isso na cabeça E nunca mais tirar Se você botar isso na cabeça Você vai conseguir ler Pelo menos a Bíblia de Gênesis Apocalipse Com a mesma visão Entendendo os eventos Como uma linearidade De eventos Que se aproxima de um final E como uma aspirol profética De eventos Que vão se repetindo E clareando O nosso entendimento Sempre para o mesmo evento Quando Jesus fala Eles não são do mundo Ele está tratando o mundo Como um sistema De oposição a Deus O que é esse sistema De oposição a Deus? É Adão e Eva Que ouviram a voz da serpente Que disse Vocês com medo A árvore do conhecimento O que vai acontecer com vocês? Vocês serão igual a Deus Vocês poderão discernir E saber o que é bom E o que é mal Que caminho tomar Independente do relacionamento Que vocês tem com Deus Vocês vão se afastar de Deus E Deus não vai mais cercar Mandar Ordenar Ditar Governar A vida de vocês Vocês vão se governar sozinhos O que é o mundo? O mundo É um estado Que impede O ser humano A civilização E os nossos relacionamentos De entrar em colapso É um sistema Que tenta dar conforto A alegria Tenta nos dar vida eterna Tenta nos fazer Felizes Sem que O ser humano Busque a Deus O que são os governos Os que são os impérios O que são as grandes empresas O que é a tecnologia O que é a ciência É o ser humano Tentando se organizar Sem a ajuda de Deus É o estado serpentino Que diz para Adão e Eva É vocês comem E vocês conhecem E vocês se organizam Sem Deus Vocês serão sabedores Do que é bom E do que é mal Para vocês Sem que Deus fale nada Seu mundo É um sistema De oposição A Deus Seu mundo O sistema De oposição A Deus Portanto Quando Jesus vem Ele está trazendo Uma catarse apocalípsica Porque ele está colocando Subjúdice Esse governo E como eu disse ontem Ele está trazendo Uma revelação E toda revelação Traz consigo uma pedra Que desfaz esse império Desvela o nosso entendimento E mostra que as nossas estruturas Por mais melhores que elas sejam Elas são frágeis Elas são pó Elas são cinza E elas não se dão Elas não dão conta De responder A maior demanda do ser humano Que não é dinheiro Que não é riqueza Que não é glória Que não é poder A maior demanda do ser humano É de vida eterna Que só Deus pode dar Essa é a catarse apocalíptica E esse evangelho de Mateus Ele Todo ele está estruturado Dentro dessa catarse apocalíptica Se vocês entenderem Não o apocalipse Como algo linear De um evento Que vai acontecer um dia Mas se vocês entenderem O apocalipse Como uma aspirol profética Que revela Muito mais do que profetizar Revela E o evangelho de Mateus Ele vem revelando isso Que Jesus é o Cristo Vem revelando isso Que se ele é o rei Lembra a profecia de Mateus O rei Dos judeus nasceu Mas bom Se existe um rei Dos judeus que nasceu Quem é que está reinando Na Judéia O que ele é? Ele é o impostor Isso é apocalipse Isso é revelação É as pessoas olhando Para Herodes Que é rei da Judéia E dizendo Está aí o rei Aí nasce o rei E diz Não, não, não Espera aí Isso aí é um falso rei É um desvelamento Da consciência Que nos coloca Diante da verdade Da qual nós não podemos Mais escapar Porque ela toca O fundo insubornável Do nosso ser Quando nós não podemos Mais mentir Para nós mesmos Isso é o apocalipse É uma revelação É o desvelar Da nossa consciência E o evangelho de Mateus Ele vem fazendo isso O tempo todo E esse sermão profético Do capítulo 24 É um desvelar Da nossa consciência É um desvelar Da natureza É um desvelar Do que é o mundo É um desvelar Desse desgoverno existencial Que nós achamos Que é bom Mas que é ruim É um desgoverno existencial Porque se afasta Do propósito da vida Da existência humana Esse capítulo 24 De Mateus Vem mostrando Como as estruturas humanas São frágeis Por exemplo Jesus fala aqui Sobre que Essas coisas Vão acontecer Nesse tempo ainda Essa geração Verá acontecer As profecias E as palavras Que ele mesmo disse Que ele mesmo Estava falando De os eventos apocalípticos E aquilo aconteceu Naquela geração Porque eles viram Quando o general Tito Entrou em Jerusalém Dizimou Destruiu Ao ponto que Se você quiser encontrar A velha Jerusalém Você vai em Israel E você vê lá Que tem algumas passagens De vidro Quando você olha para baixo Você vê A mais de 30 metros abaixo Você está em uma verdadeira Jerusalém Porque ela foi soterrada A tamanha destruição Que o general Tito Operou em Jerusalém E Jesus falou Que de fato Aquela cidade Seria destruída Seria dizimada Mateus vem trazendo Um sermão profético Que quando você olha Para a ambiência Quando você olha Para a arquitipia Quando você olha Para aquelas estruturas Do cenário Que se apresenta Você percebe O que Jesus está falando Você entende O que ele está dizendo E olha o que Jesus fala No versículo Que nós lemos E Mateus registra Ele diz Aprendei pois A figueira E a sua parábola Aprendei da figueira E a sua parábola E o que Jesus diz Que a figueira Tem a nos ensinar Quando já o seu Ramo Se torna tenro E brota as suas folhas Sabei que está próximo O verão O que Jesus está dizendo Aqui gente Jesus está olhando Para os seus discípulos E diz Olha Vocês querem um sinal Do filho do homem De quando virá O filho do homem De quando ele voltará Para buscar a sua igreja Eu vou dar E Jesus fala De uma série de sinais Guerra Fome Peste Terremoto E como eu disse ontem Tudo aquilo Era coisas Que iam se repetindo Antes de Jesus Nos dias de Jesus E depois de Jesus Portanto Jesus Não fala necessariamente De fenomenologias Se você entende Como fenomenologias Que acontecem Nas nossas estruturas Rupturas Na natureza Rupturas Institucionais Rupturas Nos relacionamentos De guerras De fomes De terremotos Você se perde Na interpretação Porque o que Jesus dá Não são necessariamente Sinais visíveis De fenomenologias Que terminam nelas Não O que Jesus oferece É uma ferramenta Muito melhor Jesus oferece Um processo De discernimento Jesus disse Vocês querem saber Quando o filho do homem Voltará Olhem para a figueira Olhem para a natureza Olhem para os céus Olhem para o cosmos Olhem para as estruturas humanas E discernem Discerne Discerne Aquilo que está diante Dos seus olhos Eu acho que esse É o grande barato do evangelho O evangelho Ele não é sobre Certezas aparentes Ele é sobre discernimento Ele não é sobre você Olhar para as fenomenologias E colocar a sua esperança A numerologia A olhar para as fenomenologias E falar Olha pelo que eu estou vendo É mais um ano da volta de Jesus Ou dez anos da volta de Jesus Ou trinta anos E nessa daí Todo mundo vai se perdendo Eu lembro Eu sou criado na igreja Ali nos anos 90 E nos anos 90 Tinha uns discos Rolando por aí De o pessoal falando Da volta de Jesus E eles faziam uma data E caia bem na virada do século No ano 2000 E eu lembro que saiu até uma novela Falando do fim do mundo Porque as pessoas acreditavam Que o mundo ia acabar Em 2000 Irmãos Eu lembro como se fosse hoje Eu nunca vi um culto da virada Tão lotado Como aquele de 2000 Porque passava na rádio Era aquele disco Rodando E todo mundo Fala Nossa Vai acabar o mundo É agora Que vai acabar o mundo E passou 2000 E está aí Por quê? Porque o evangelho Não é uma questão De fenomenologias Aparentes É um processo De discernimento Olha o que Jesus Fala para Nicodemus No capítulo 3 de João A Bíblia diz Que a noite Um homem chamado Nicodemus Foi ter com Jesus Este era um principal Dos judeus E foi ter com Jesus Lhe dizendo Rabi Bem sei que és mestre Vindo a par de Deus Porque ninguém pode fazer Os sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isto respondeu Jesus A Nicodemus Dizendo em verdade Em verdade Dica Aquele que não nascer de novo Não pode ver O reino de Deus Ver Aqui é discernir Entender Compreender Processar Mastigar Desferar Desfolhar O reino de Deus Ele não enxerga O reino de Deus de verdade Não pode ver o reino de Deus Perguntou Nicodemus A Jesus Como pode o homem Sendo velho Voltar para o ventre materno E nascer a segunda vez Respondeu Jesus A Nicodemus Dizendo em verdade Em verdade Dica Aquele que não nascer Da água E do espírito Não pode entrar No reino de Deus Porque o que é nascido De carne é carne O que é nascido Espírito é espírito E não te admires Por eu te dizer Que necessário Vos é nascer de novo Porque o vento Sopra onde quer Ouve a sua voz Mas não sabes onde vem E nem para onde ele vai Assim é todo aquele Que é nascido Do espírito O nascido do espírito Ele não olha Para as fenomenologias E diz Ah, é isso aqui Que está acontecendo Então essa daqui É a verdade Não, não, não A verdade Não é aquilo Que está diante Dos olhos Na aparência Dos fenômenos naturais Não A verdade É o que está por detrás E por isso É que você Tem que discernir Porque quando você Olha para a estátua Ela reluz Como ouro Você só entende O que é a estátua Se você discerne As estruturas Quando você olha Para os fenômenos Por exemplo As pessoas ficam dizendo Quem é o anticristo 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 Como será o anticristo Outro dia Vê até um irmão Falar para mim Que o anticristo Seria um clone O crente Se o crente tem uma coisa O crente tem uma imaginação Fértil Porque se o cara acredita Que Um homem nasceu De uma virgem Morreu, ressuscitou E vai voltar voando E vai fazer a gente Vá para ir para o céu Esse cara pode acreditar Em qualquer coisa Então ele acredita Não, vai ser um clone O anticristo vai ser um clone Aí a gente fica nessa Quem vai ser o anticristo Quem vai ser o anticristo E aí a gente se esquece Algo pior Que João fala João diz Filhinhos O anticristo não manifestou ainda Mas nesse tempo Muitos já tem se feito O anticristo O que que João Está falando disso João está falando O que o próprio Jesus já disse no texto Será Como Nos dias De Noé Repetindo O anticristo ainda não se manifestou Do ponto de vista linear Na aspirol profética Ele se manifesta Todo dia Putin É um tipo De anticristo Vladimir Zelensky É um tipo De anticristo John Biden É um tipo De anticristo Trump É um tipo De anticristo Lula É um tipo De anticristo Bolsonaro É um tipo De anticristo Macron É um tipo De anticristo Lapen É um tipo De anticristo Merkel É um tipo De anticristo Orbán É um tipo De anticristo Porque são homens que se colocam no lugar de Deus dizendo No meu governo tem paz e prosperidade Pode confiar, eu tenho esperança Agora vai, agora essa nação vai Agora cresce, agora prospera E eu fico louco quando eu vejo o crente agindo como louco Porque o crente olha para isso e crê nisso Não, agora nós vamos ter um... Agora vai, o que vai? Não, a nação vai prosperar A nação prospere e o ser humano está livre da inveja Não, agora vai, todo mundo vai ter educação de primeiro mundo É de primeiro mundo e nós estaremos livres da prostituição Não, agora o Brasil será um país moralista Moralista Mas isso significa que não haverá pessoas indo para o inferno A aparência melhora A roupagem muda Mas por detrás, as engrenagens do pecado Continua a mesma E o que é a visão apocalíptica? Quer dizer para você, não se engane meu filho O reino de Deus não é meramente moral Meu lindo, o negócio é o seguinte Quantos aqui já assistiram as crônicas de Nárnia? Levante a mão Bastante gente Quem não assistiu, eu tenho inveja de você Porque você vai poder assistir pela primeira vez As crônicas de Nárnia foram escritas por C.S. Lewis, né? Quantos já leram C.S. Lewis? Levante a mão Não Só isso? Meu Deus Meu Deus Lewis é simplesmente o melhor escritor do século XX O cara é um absurdo Ele era cristão E o Lewis escreve as crônicas de Nárnia Tanto no filme quanto no livro Você vai encontrar uma cena interessante Quando a Lúcia entra no guarda-roupa Olha a imaginação do cara Encontrar Formar um país Que para chegar nele você tem que entrar no guarda-roupa Olha que loucura Estou falando que a gente é meio doida É doida não Quando a Lúcia entra no guarda-roupa E ela entra em Nárnia Ela chega em Nárnia Ela encontra o Sr. Tôminos Encontra o Sr. Tôminos Ela vai na casa do Sr. Tôminos E quando ela chega lá Ela fica maravilhada com toda a ambiência de Nárnia Porque em Nárnia tem neve Nárnia é bonita Em Nárnia tem animais Que falam Nárnia tem coisas muito lindas E ela olha para aquilo tudo E ela olha para o Sr. Tôminos E fala Olha aqui é Natal Vocês estão em Natal E ele diz O que é Natal? Nós não sabemos Eu não acredito que você assistiu o filme E deixou isso passar Isso é maravilhoso Ele fala O que é Natal? Porque o Natal é quando Jesus nasce Jesus ainda não nasceu em Nárnia E ela fala Mas Nárnia tem cara de Natal Tem cara de Jesus Mas Jesus ainda não nasceu em Nárnia Essa é a interpretação do bagulho Aí ela olha e fala Não Mas tem cara de Natal Parece Natal E ele fala Não Nós não sabemos o que é Natal Mas parece Natal Qual é a sacada de Lius ali? É que o reino de Deus não é meramente moral Nárnia estava sobre o império das trevas Só que a aparência de Nárnia era bonitinha Parecia Natal Aí é meramente moral Aí todo mundo é cidadão de bem Aí todo mundo faz coisa boa Aí a estrada é bem pervimentada Aí o governo prospera E aí a gente olha e fala Tá vendo? Agora o Senhor Jesus é o rei de Nárnia Será que é? E o crente vai para a UNA Achando que vai colocar Jesus no trono Lá da República em Brasília Ô crente Porque a gente pensa que se todo mundo tiver bom colégio O asfalto for bom e não tem buraco Se todo mundo tiver bom salário Se todo mundo moralmente for perfeitinho Então Nossa O Senhor Jesus é o Senhor dessa nação E a gente fala Olha os Estados Unidos Olha que nação poderosa Porque lá eles falam da Bíblia E a Constituição dos Estados Unidos fala da Bíblia E lá o presidente recebe oração dos pastores E lá não sei o que Porque é os Estados Unidos E aí por isso que Deus abençoa os Estados Unidos Porque é os Estados Unidos Você está precisando ler João Que diz que de Roma levantava o monstro Porque Roma era a dádiva da civilização Até então não tinha uma civilização tão poderosa Até então não tinha um reino tão glorioso E as pessoas olhavam e diziam Isso aqui é uma dádiva de Deus E João fala Não, eu vou mostrar para vocês o que é Roma E quando vem um apocalipse Desvela o que é Roma Tem um monstro reinando em Roma Porque os impérios desse mundo Nada mais são do que oposição a Deus O reino de Deus não é meramente moral Irmão, se você quer um camarada meramente moral Você não precisa nem transformar ele num cristão Um budista meramente moral Meramente, moralmente falando Ele é melhor do que um cristão O budista ele é assético Come pouco Não bebe Faz pacto Tem budista que faz pacto de silêncio irmão Não murmura Só nessa daí ele já ganha todo mundo É ou não é meu camarada? É Moralmente falando O budista é ótimo Por isso o reino de Deus não é sobre você transformar homens maus em gente boa Porque para transformar homens maus em gente boa O espiritismo faz O budismo faz E muita outra religião faz O reino de Deus não é sobre pegar homens maus E transformar ele num cidadão de bem Não, não importa se você é cidadão de bem Se não nasceu de novo Está indo para o inferno ainda O reino de Deus é sobre dar vida aos mortos Ou você nasceu de novo ou nada Ou a verdade brotou em você ou nada Ou você nasceu do espírito ou nada Ou você nasce da água e do espírito ou nada O reino de Deus não é meramente moral O reino de Deus é sobre dar vida aos mortos E a literatura apocalíptica Ela vem trazendo exatamente Esse espírito de visão E de interpretação É você olhar para o mundo E discernir o que é o mundo Em suas estruturas Caos contrários Você olha para aquilo que reluz como ouro Se apaixona e diz Deus está aqui E não está Porque os pés é de barro E pior Por detrás disso quem está reinando são monstros Jesus fala Igualmente quando ouvir E diz todas essas coisas Saber que está Próximo Mesmo as portas Em verdade vos digo que não passará esta geração Sem que todas essas coisas se cumpram Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras jamais se passarão Naquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho Senão o pai Pois como foi nos dias de Noé Assim também será a vinda do filho do homem Olha o que Jesus está dizendo Jesus está dizendo Olhe para os dias de Noé E interprete os dias de Noé Porque se você entender os dias de Noé Você entende esses dias Por quê? Porque esses dias nunca foram além dos dias de Noé Irmãos, eu acho interessante Eu falei ontem aqui já Tem uma coisa Eu assim Eu fico ruim mesmo Muito ruim É perto do saudosista O saudosista me deixa ruim Porque no meu tempo era bom Porque a sociedade não era assim Tem gente que fala assim Hoje o Brasil está acabado Meu Deus O Brasil não era assim Irmão, quando eu era criança O Brasil era pior do que hoje Mas muito pior A banda que mais fazia sucesso E que as crianças Inclusive eu Eu era da igreja Mas cantava As crianças tudo cantava Era uma monas assassina Por aí tu já tira já A febre da coisa Banheira do Gugu Meio dia na televisão Nem te conto que passava por lá Nem procura, irmão Porque é feio o negócio Aí a pessoa vai falar Ah, a televisão hoje está podre Podre? Vocês não viram o que era a televisão Nos anos 90, meu irmão A coisa era terrível Então a gente tem o hábito De dizer o seguinte No passado era bom Se tu pegar as pessoas aqui E falar assim Qual foi o melhor tempo da tua vida? Ele vai dizer A minha infância Oh, a minha infância A minha infância Que todo mundo gosta da infância Aí quando tu volta Na infância do cara O cara era pobre Vocês estão rindo Porque vocês sabem que é verdade O cara era É, vocês sabem que é verdade Eu não estou Vocês sabem Eu não estou errado não Eu estou certo Vocês sabem Estou certo ou não estou certo? O cara era pobre Miserável Eu pelo menos Eu fui criado No bairro matador, irmão Sabe? Misericórdia, credo Meu Deus Deus me livre Sabe, irmão É uma coisa terrível Até eu conhecer esse meu anjo Que Deus colocou na minha vida Minha esposa A minha vida era Só o sangue de Jesus Inclusive eu não sei nem Como eu casei Com essa mulher linda e maravilhosa Meu Deus Eu casei porque Eu era pobre Muito pobre Bem pobre Pobre, pobre, pobre E eu tinha um problema ainda Eu era feio, irmão Eu sei o que você pensou Mas eu era mais feio ainda, irmão Só que tem uma coisa, né, irmão Quando tu é pobre E tu é feio Ninguém quer casar contigo O que que tu faz? Tu ora E qual é o barato da coisa? É que a bonitona A bonitona é bonitona Ela não precisa orar Para casar Todo mundo quer ela Então ela vem na igreja Ela sabe que está abafando Ela sabe que está todo mundo olhando Dizendo Nossa, que não sou bonita Ela vai casar com um rapaz bonito Não sei o que O bonitão, bombadão, fortão Ele vem na igreja Ele vem por cima Ele sabe Que as minas estão tudo na dele Pô, o cara está legal Então ele está de boa Não precisa orar Agora o feio O problema de João Pierre Não é? É que acontece É que a bonita não ora O bonito não ora Mas o feio ora E aí o feio diz Deus, eu quero a bonita E a bonita não está orando O bonito também não está orando E aí a Bíblia diz Que a oração do justo Tem muito em seus efeitos E se o justo já ora com fé Com mais fé Ora o feio Porque o feio tem que orar com muita fé E a minha esposa lindona Já tinha bom emprego Bom salário Já tinha tudo E eu não tinha nada Eu era pobre Mas eu era feio Mas eu orava, irmão E um dia ela olhou para mim E disse assim Olha, amor Eu não entendo Porque eu não tinha nada Para dar certo Não combinava nada Pois é Eu vou dar uma Eu tenho uma notícia para você Ô lindona Ô lindão Eu tenho uma notícia para você O feio está orando por você E quando eu voltar aqui Tu vai estar casada com o feio Então cá, cá Amém ou não amém? Amém? Vai estar casada com o feio? Olha, cá 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 Cês gostam, né? Cês gostam, né? Então veja, gente Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Não lembro onde eu estava Onde? Não, não O de antes do feio A infância Vamos lá A infância A infância Você volta na infância O cara é pobre E tal Mas o cara quer voltar para lá Por quê? Porque do saudosismo O saudosismo diz para ele Que sempre tem um paraíso perdido lá atrás Mas não tem Mas não tem Mas ele acredita que tem um paraíso perdido E que paraíso perdido é esse? É o projeto de vida que ele fez Que ele sonhou As coisas que ele viu Ele disse, olha Eu vou conseguir Então ele está sempre voltando aquilo Porque ele tem uma referência Que ele nem sabe Mas inconscientemente está lá Mas ele pensa que aquilo foi materializado Na infância dele Que as coisas foram boas lá atrás Porque ele tem um padrão De sonho, de conquista Que ele nem lembra mais Mas inconscientemente está lá Em sentimentos Se expressam Através de sentimentos Aí ele está sempre querendo voltar O saudosismo tem sempre essa coisa A igreja no passado era melhor As coisas antes eram melhor As coisas antes eram melhor do que hoje Porque hoje o mundo está acabado Porque as coisas estão pecado Como nunca antes Aí Jesus fala o seguinte Quando o filho do homem voltar O nível do pecado Vai estar igual nos dias de Noé Nem melhor nem pior É igual nos dias de Noé Quando você vai nos dias de Noé Que está em Gênesis Gênesis é o livro do princípio Então o que é o princípio? O princípio é como as coisas são E as coisas que são hoje Se repetem desde aquilo que é do princípio As coisas vão ganhando outras roupagens Outros atores Outro cenário Mas que por detrás disso E a trama que se desenrola É sempre a mesma É Adão e Eva se opondo em relação a Deus É o orgulho É a luxúria É a soberba É a mentira É o engano É o mal do ser humano Quando você pega Noé Você pega o Antigo Testamento O profetismo hebraico A Idade Média O mundo antigo A modernidade A pós-modernidade O mundo contemporâneo Nos dias de hoje O processo é sempre o mesmo O ser humano está lá Fazendo violência Contra o seu próximo Não tem quem faça o bem Todo mundo querendo e fazendo mal Muita mentira Muito engano Muito roubo Muita prostituição As pessoas se odiando As pessoas se matando O pai lutando contra filho Filho contra pai Irmão contra irmão Esposo contra sua esposa Você pega em torno de sociedade O que você pega As guerras As nações Lutando por poder E por domínio Você faz no Antigo Testamento O profetismo hebraico Ninguém olhava para o pobre Ninguém olhava para a viúva Ninguém olhava para os marginalizados Você vai na Idade Antiga E o que você tem? Você tem lá na Idade Média Perdão Você vai na Idade Média O que você tem? Você tem os burgueses Você tem os grandes impérios Oprimindo os pobres E as nações pequenas Indo lá Colonizando Através de violência De militância Através de armas Através de soberba Levando para aquelas pessoas Opressão Roubando o ouro Roubando a prata E as pessoas dizem A África É um país maldito Tem alguma maldição na África Eu vou dizer para vocês Qual é a maldição da África E por que aquele país Não vai para frente A África não vai para frente Porque os governos Estão lá roubando aquele povo A maldição do homem É o homem E como foi nos dias de Noé Onde a Bíblia diz Que a terra estava cheia de violência E o ser humano Só pensava no mal Só pensava no poder E só pensava em si Assim será Quando o filho do homem voltar Isso vai se repetindo Em aspiroz proféticas Que vão se condensando No coração humano E vai se avolumando E quando a gente olha A gente diz Olha vem Senhor Jesus Porque o mundo Vai se autodestruindo E Jesus diz algo interessante Como nos dias de Noé O que aconteceu nos dias de Noé A terra estava cheia de violência Ninguém fazia o bem Todo mundo pensava o mal Deus levanta Noé E diz Constrói uma arca Porque eu vou mandar chuva E vai dar um dilúvio E Noé gritava para o povo Gente Vai chover E ninguém ouvia Em dezembro Acho que foi em dezembro A Netflix lançou um filme Chamado Não Olhe Para Cima Quem assistiu? Não Olhe Para Cima O povo aqui é crente Não assiste filme, né? Não Olhe Para Cima Filme polêmico É evidente que tem ali Todo o engajamento político Ideológico por detrás E a gente sabe que a estrutura Do cinema De Hollywood Está cambalida Voltada para estruturas Ideológicas e políticas E tem toda uma questão ali Eu sei disso Mas inclusive Eu cheguei a escrever lá no meu Instagram Um texto sobre isso Não sei se está lá ainda Eu acho que está Sobre esse filme Porque ali tem uma coisa interessante Dois cientistas desconhecidos É Fazem uma descoberta assombrosa Descobriram que na nossa galáxia Um meteoro está vindo Para atingir a terra E eles vão alertar E eles vão alertar as autoridades Vão alertar a imprensa Vão alertar as pessoas A imprensa A autoridade E as pessoas Os políticos Todo mundo está dizendo Isso é mentira E o noticiário continua Começa a dizer Gente Não ouçam esses loucos Está tudo certo Está tudo bem Não ouçam eles Até que os jornalistas Começam a dizer Não olhem para cima A mesma coisa Jesus fala Que acontece com Noé Noé está dizendo Olhem para cima Desaterrem um pouco Tirem os olhos da terra Olhem para cima Ninguém olhava E ninguém se apercebia E ninguém se atinha E quando nós fizemos Um discernimento Dos nossos dias E da nossa época Sabe qual é a mensagem Que nós temos que falar? Olhem para cima Desaterrem um pouco Mas muito mais Do que olhar para cima A palavra de Deus é Olhe para cima Mas também olhe para dentro Jesus fala isso Nesse texto Olhe para cima Olhe para a natureza Veja que a natureza É um termômetro Escatológico Olhe para cima Na esperança Na esperança daquele que vem Discirna o seu tempo Discirna a sua época Mas também olhe para dentro E nessa atenção De quem olha para cima E de quem olha para dentro Se volte para Deus São essas palavras Que Jesus está falando Acerca do tempo do fim E ele fala pelo menos Três coisas aqui Interessantes sobre o tempo Do fim Que nós temos que ter em mente Olhando para cima E olhando para dentro Do nosso coração Jesus fala Que nos dias de Noé Porque assim também Foi nos dias Interior ao dilúvio Comiam Bebiam Casavam-se E davam em casamento Até que Noé Entrou na arca O que Jesus está dizendo Aqui gente? Jesus está dizendo Que as pessoas Viviam seus dias Comendo Bebendo Casando E dando em casamento E Noé falava Olhem para cima Olhem para Deus Se voltem para Deus Busquem ao Senhor Olhem para cima Mas o povo estava Preocupado com as coisas da terra Então eles comiam Eles bebiam Se embriagavam Eles casavam Davam em casamento E não tem quem Olhava para cima Esse é o nosso tempo Comemos Bebemos Nos embriagamos Com as alegrias da vida E já não tem mais Quem olhe para cima A geração de Noé Vivia pelo seu ventre Pelos prazeres da vida E não pelos propósitos divinos E esse é um tempo Que nós nunca vivemos Tanto Para os prazeres da vida Como nos dias de hoje E nós vivemos Tanto para os prazeres da vida E para o nosso ventre Que até dentro da igreja Nós precisamos dizer Irmão Desaperra um pouco Tira os olhos do teu ventre Tira os olhos dos seus prazeres E olhe um pouco para cima Eu fui criado Eu falei para vocês Eu fui criado na igreja E nos anos 90 ali Eu lembro como era a igreja Esse era o cenário da igreja Nos anos 90 Esse era o cenário da igreja 80% das igrejas Isso aí era geral 80% das igrejas Nos anos 90 Era composta A igreja era composta De gente pobre Humilde Empregadas domésticas Mulheres do lar O homem trabalhava Então você tinha uma Duas rendas no máximo Do pai de família O filho ali Essa é a grande maioria Essa era a grande maioria Você tinha um outro 20% Que era outra coisa Mas 80% era isso aí Então era gente pobre Majoritariamente a igreja Era gente pobre Gente que trabalhava E ralava o dia inteiro Gente que era humilhada Gente que não tinha Quase que direito Nenhum Não faziam parte De um sistema De consumo Compravam apenas O necessário Não faziam parte De um sistema De consumo Aquecido Então as pessoas Da igreja 80% Pouco iam Num restaurante Pouco iam Num cinema Pouco iam Num shopping A vida A vida era exclusivamente Religiosa Do trabalho Do trabalho Então o cara E os nossos cultos E os nossos cultos Eram cheios Da glória De Deus Por quê? Porque Deus Era tudo Que o povo Tinha Qual o cenário Hoje Dos anos 2000? 80% Não 80% Mas vamos colocar Uns 70% Da igreja Hoje Já não é Majoritariamente Pessoas pobres Majoritariamente São pessoas Que no que diz respeito Ao consumo Consomem Como um rico Nos dias de Jesus Por exemplo Um rico no dia de Jesus Não podia comer fruta Fora de estação Você pode Rico no dia de Jesus Não podia comprar da China Sabe? Estando no ocidente Comprar do oriente Ou da Ásia Não Quanto que gastava Você pode Quase 70 contos 70 pilas 30 dias depois Estar na porta da tua casa Lá da China Imagina um negócio desse E hoje Os nossos pobres Que são pobres Sem tirar os ricos Os pobres de hoje Da nossa igreja Consomem muito bem Consomem shopping Consomem Livrarias Consomem Restaurante Consomem Cinema Consomem Entretenimento De qualidade Liga a televisão Lá 4K Está lá Netflix Na casa dele O cara é pobre Mas tem um cartão Da Havan de 10 mil De limite Vá lá Compre uma TV Como fala um amigo meu O filho do Arnaldo O Lucas O Lucas que diz Olha eu ganho 2 mil Mas se eu tenho um cartão De crédito 2 mil Então de crédito 2 mil de limite Então eu ganho 4 O consumo dele Ele é de 4 Entendeu ou não? E aí a gente tem uma engenharia Financeira Que nos permite consumir De 2006 Vocês estão comigo? Amém? Na galeria aí Está todo mundo comigo aí? Amém? De 2007 2006 7 8 Principalmente 2007 8 2009 Você teve aquilo Que foi um boom Que foi de grande consumo No Brasil E os pobres começaram A consumir 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 O que aconteceu hoje? Hoje Os crentes não vêm Para a igreja Para respirar Hoje onde eles respiram É no shopping Na frente da televisão Num bom entretenimento Ali eles têm prazer Ali eles têm alegria E o que a igreja Está competindo hoje? Hoje o culto Está competindo com prazer Então se você Quer fazer um bom culto Não adianta apenas fazer culto Você tem que fazer um culto Que enche a barriga do indivíduo E não mais o espírito dele Você tem que alimentar O prazer dele Ele tem que vir na igreja E se sentir como se estivesse Num shopping Num ambiente descolado Numa coisa legal E não adianta a gente Ignorar isso Tem que fazer mesmo Não adianta É assim O ser humano é esse É o nosso tempo É o nosso dia É a nossa roupagem E a gente vai ter que aceitar isso aí Seja bom ou seja ruim A gente vai ter que aceitar Melhorar no que dá pra melhorar E aceitar as coisas como elas são Não adianta ficar com saudosismo Porque o problema lá era outro Mas tinha outras coisas ruins também E hoje tem esse mal que nós temos É o nosso mal É os nossos dias E a gente tem que abraçar A coisa do jeito que tem Então o que acontece hoje? Hoje você tem que entreter o crente Porque se você não gerar Entretenimento nele Você não gera Bom culto pra ele Porque o bom culto pra ele Já não é ele que faz Como era nos anos 90 Quando ele vinha E ele cultuava sozinho Ele não precisava De entretenimento Porque quando ele vinha aqui Ele vinha pra respirar Então é levantar Deus Eu tô aqui Que tá ali pra ele Eu tô livre Hoje quando ele vem Ele se sente aprisionado Puxa, que hora que vai acabar o culto? Porque o Game of Thrones Vai passar daqui a pouco Olha, hoje vai passar Nossa, eu tenho Nossa, aquela série tá boa Tá bombando Eu tenho que ir Eu quero assistir o último capítulo Hoje a igreja está se modelando Ao prazer Porque o culto Deixou de ser suficiente É como nos dias de Noé Mas com outra roupa Nós não olhamos mais pra cima O Evangelho Já não é mais um fim Em si mesmo É um meio De sentir prazer E aí nós ficamos igual A igreja de Coríntios Que nós sentimos muito E discernimos pouco É o crente carnal Tem um crente carnal espiritual Que Paulo fala em 1 Coríntios O carnal é o sarkikos No grego Sarkikos Que amamenta Criança De colo Amamentando E Paulo fala Com leite vos criei E não com manjar Porque Não que não houvesse manjar Tenho manjar Mas vocês são carnais ainda Vocês não são espirituais Pianomáticos Aqueles que crescem Evoluem Se desenvolvem O que é o crente carnal É o crente da sensibilidade Então você tem que mexer Com o ventre dele Com o prazer dele Com a sensibilidade dele Então se ele não arrepiar O culto não foi bom Se ele não chorar Deus não esteve no culto Se ele não sentir Se ele não se emocionar Se ele não Se ele não É o ventre dele É ele É com ele É pra ele É tudo dele Ele se colocou no lugar de Deus Ele senta aqui Ele quer que Deus entretenha ele É ele O pregador tem que ser um palhaço Que faz ele sentir alguma coisa O cantor tem que animar ele Porque se ele não sentir Se ele não arrepiar Se não for epidérmico Se não tiver sensações Pra ele não foi bom Ele não alimenta o espírito Ele alimenta o ventre E nós estamos fazendo culto Pra alimentar o ventre Só que a palavra de Deus Não é pro ventre A palavra de Deus É do espírito Aí a gente tem que ficar dando papinha pro cara Botando ele no colo Pra não perder o cara Não, vem cá Vem cá Não, aqui tem Aí ele fica ali Aí ele sente tudo o que ele quer Aí a gente cuida dele E ele fica ali E a gente diz Vai, dá os primeiros passos Vamos evoluir E ele chora Ele quer voltar pro colo Ele quer ser tratado Como aquele crentinho Que vai ser bagelado O tempo todo Ai mãe, eu não estou me sentindo bem Eu não estou Ah, meu irmão É como nos dias de Noé Nossas mensagens Desculpem, queridos Isso é um fato Nossas mensagens não apontam mais pra cima Apontam pro ventre Comiam Bebiam Casavam-se Davam em casamento É eu Eu, 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 eu E o evangelho O evangelho se torna o meio Pra alimentar E saciar O meu eu E aí a gente se depara Com um tema desse aqui Ele vem E o cara entra aqui e diz Tá, mas ele vem o que? Pra me saciar? Ele diz Não, não, não Ele não vem Ele vem Significa em primeiro lugar Que ele quer desvelar Que aquilo que é o teu prazer É efêmero É passageiro É transitório Só aumenta a fome E entra num ciclo vicioso De consumo E todo aquele que consome Será consumido Pelo espírito de consumo Bem-aventurado Aquele que não tem O espírito do consumo Porque não será consumido E bem-aventurado Aquele que se sustenta Tem o seu alimento A âncora da sua alma A sua firmeza O seu alimento Essencial É a palavra de Deus E por isso disse Jesus Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus É o alimento dele Não é o ventre É o espírito Quem é que vive pelo espírito? É aquele que aprendeu A desvelar o mundo É aquele que tem Espírito apocalíptico Ele olha pro mundo Ele sabe o que é o mundo Ele sabe que os prazeres Do mundo são passageiros E aquilo que ele tem Como essencial Não é essencial Porque o essencial Da vida é Deus É Jesus se encontrando Com a mulher samaritana Não é verdade? E Jesus olha pra ela E diz Mulher, dá-me de beber E a mulher diz O senhor está louco O senhor está bobo O senhor está louco? Não sabe que judeus Samaritanos não conversam O senhor está conversando Comigo por quê? E Jesus olha pra mulher E diz Ah mulher, se tu soubesse Quem te pede de beber Eu te daria água A mulher olhou pra Jesus E disse O senhor além de ser louco O senhor é bobo Porque o senhor não tem balde Não tem balde Não tem corda De onde o senhor vai tirar água? E Jesus diz Que eu quero um que beber Dessa água Tornará a ter sede Mas quem beber da água Que eu dou Nunca mais Tornará a ter sede Porque dentro dele Vai fluir Uma fonte de água Que jorra Para a vida eterna Está dentro dele A alegria dele Está dentro O prazer dele Está dentro A satisfação dele Está dentro Ele não precisa mais do mundo Como uma fonte de saciedade Se ele ganhar Glória a Deus Se ele perder Glória a Deus Se ele viver Glória a Deus Se ele morrer Glória a Deus Se ele tiver bem Glória a Deus Se ele tiver mal Glória a Deus Se o governo prosperar Glória a Deus Se não prosperar Glória a Deus Mas o mundo está em caos Não tem problema Porque na cidade de Deus Que já está dentro O reino está dentro Está dentro dele Há um rio Cusas correntes alegam A cidade do Altíssimo Deus está no meio dela Dentro dela No meio dela Dentro dela A cidade O reino Dentro dele Dentro dele O reino Dentro dele Na cidade E no meio Da cidade No peito Na alma No espírito Há um Deus Sentado no seu trono E por isso Não é abalado Não é abalado Mas ele permanece O alimento O sustento A alegria O contentamento Está dentro Sabe quem é que após Adorar a Deus Em espírito e verdade Nesse tempo do fim Meu irmão É aquele que olha Para os espíritos da vida Para os espíritos da vida Para os protestados do mundo E ele diz Isso aí é dia de Noé Ele olha para as riquezas E prosperidade do mundo Isso aí são dias de Noé Ele olha para a loucura Do ser humano Ele geme com Deus Mas ele diz Isso aí são dias de Noé E aí ele pode levantar a mão E adorar Por quê? Porque foi como nos dias de Noé Mas a esperança dele Não está nas coisas desse mundo O dilúvio virá mais uma vez Sodoma e Gomorra Será destruída mais uma vez A destruição virá mais uma vez Mas os olhos dele Não estão em nada disso A esperança dele Está em Cristo Ele está olhando para cima Ele está olhando para dentro Está olhando para cima E ele sabe Que aquele que prometeu vir Virá mais uma vez E nos levará para morar E habitar com ele Essa é a esperança E a âncora da alma Irmãos Os meus discipuladores O caminho Da jornada Foram pessoas bem atípicas Tia Lurdinha Tia Lurdinha Até hoje Carta papelão Latinha Lumínio Até hoje Mulher que me ensinou O primeiro hino Morava lá no morro Na Vila da Paz A última casinha Da Vila da Paz Atrás do cadeão Casinha bem velhinha A igreja da Vila da Paz Começou lá na casa dela Eu ficava lá com ela Tia Lurdinha e Tio Tom E eu ficava lá com eles Pessoas que você Dê o microfone na mão Não vão saber falar nada Mas que quando dobram Os joelhos Para falar com Deus O céu se abre Irmã Patrícia Outra discipuladora Irmã Patrícia Morreu Já está com o Senhor Mulher simples Mas um dia Ela falou para mim Ela disse Queno Deus vai te usar muito Meu filho Só não te esqueça De uma coisa Nunca te esqueça Da humildade De reconhecer Que tudo na tua vida É Deus Minha mãe Mulher simples Pobre Empregada doméstica Meu pai viciado Em drogas Bêbado Ela apanhava Chorava Dormiu grávida De seis meses Em cima de duas cadeiras Mas nunca vi Aquela mulher Reclamar de Deus E da vida Todos os dias Acordava Louvando a Jesus Adorando ao Senhor Você olha para a tia Lurdinha Irmã Patrícia Minha mãe E você diz Mas o que leva Essas pessoas Que vivem miseravelmente Catando papelão E louvando a Deus Apanhando Apanhando Trabalhando Empregada doméstica Sustentando seis filhos Uma dificuldade tremenda O que leva Essas pessoas Louvarem a Deus Com alegria É porque aqui dentro Há um rio A esperança Que sai daqui dentro Ela não flui Para as coisas Desse mundo A esperança Que flui daqui de dentro Flui para a cidade Eterna O fundamento Aleluia eterno Que o mundo Não pode abalar Onde o ladrão Não rouba Onde o cupim Não destrói A ferrugem Não toca Não chega Esses são dias Que o Senhor Está nos dizendo Olhe para cima Olhe para cima Não espere de homens Dos impérios Dos governos Mas espere Daquele que prometeu Vir Porque esse é fiel E a sua cidade Aleluia O seu reino É um fundamento Eterno Para a gente Caminhar já para o final Jesus fala Nos dias de Noé Eles comiam Bebiam Casavam Se davam em casamento E não perceberam Não se perceberam Não se deram conta Até que veio o dilúvio Jesus fala De uma insensibilidade Das pessoas Concernante os seus dias O seu tempo Porque a Bíblia diz Que a terra estava Cheia de violência E as pessoas comiam Bebiam Casavam-se Davam em casamento O pobre era oprimido As pessoas eram Eram mortas As pessoas eram espancadas Eram roubadas Injustiçadas E não tinham Um grito de clamor Um grito de clamor Insensíveis Irmãos Eu falo para vocês Se a gente Se tiver uma propaganda Na televisão Que eu falo aqui Aqui é muito grave Mas guarda aí No teu coração Se você não Não processar agora Pelo menos Vá para casa Pensando Antes de descartar Se fizer uma propaganda De margarina E colocar dois homens Beijando na boca Vocês vão ver o escândalo Que a igreja vai fazer Que nós vamos fazer Repúdio 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 Alguns meses O gerente Mais alguns homens Que estavam ali Que eram amigos O dono do quiosque Pegaram o rapaz Espancaram ele Amarraram ele Mataram ele A paulada A Bíblia manda a gente Acolher e orar Pelo estrangeiro Pelo pobre Pelo desprezado Pelo injustiçado E eu vou fazer uma pergunta Para vocês Quantas igrejas Vocês viram Soltar uma nota de repúdio E pedir justiça Para esse camarada Vocês acham Que um camarada Que vem lá do Congo A família lá do Congo Vai ter justiça? Isso é caso De ser arquivado Se não fosse O grito de pessoas Pedindo justiça Nunca que alguém Ouvir um caso desse Nós somos o povo Que a Bíblia diz Que tem que ter Fome e sede de justiça Se o ímpio Ora para isso E diz Eu quero justiça Nós muito mais Temos que ter fome E sede de justiça E falar Nós exigimos justiça Mas nós nos calamos Como nos dias de Noé As pessoas eram roubadas Injustiçadas E ninguém fazia nada E se preocupavam Só com o seu ventre Nós estamos vendo hoje Pior dentro da igreja Nos dias de Jesus Dos apóstolos Vocês acham que Aqui não tinha homossexualidade? Sete imperadores de Roma Qual deles não era homossexual? Todos eram Jesus falou alguma coisa? Você lê na Bíblia Os apóstolos Se limitando com alguma coisa? Mas você vai ver Eles falando dos pobres Daqueles que oprimem os pobres Daqueles que roubam O salário do pobre Você vai ver eles Falando de pessoas injustiçadas E por que Aquilo que Jesus lutou Nós não lutamos E aquilo que Ele não lutou Nós continuamos lutando? Por que Que nós desviamos Da missão de Deus E aquilo que a missão de Deus Que Jesus pregou e lutou Nós desviamos? E aquilo que Ele não lutou E a gente se engaja E não é que não tem que engajar Quer engajar? Engaja Mas cadê a nossa fome E sede de justiça? Como, meu Deus do céu? Como? Como que nós vamos ver Um cara sendo morto Espancado Porque foi pedir salário E nós vamos ficar calados Nenhuma oração Que tempo é esse, meu Deus do céu? Você dobrou os joelhos Para orar pela família Desse rapaz? Você tem orado Pelos pobres Dessa cidade? Você tem clamado a Deus Pela opressão Dos oprimidos Desse país? Ai, irmão José Mas eu acho que isso aí É alguma coisa de ideologia Não Isso é a carta de Tiago Meu filho E aí é a carta do apóstolo Tiago Pelo amor de Deus Mas é como nos dias de Noé Comiam Bebiam Casavam-se Davam em casamento Olhavam para os seus ventres E ninguém se apercebia Do que estava acontecendo Um espírito de lepra Que vai nos roubando A sensibilidade A gente não se sensibiliza Com mais nada A gente não chora Com mais ninguém A gente não se alegra Com mais ninguém É tudo do nosso ventre Se beneficia A gente está junto Se é do nosso interesse A gente está junto A igreja não sobrevive Dos nossos interesses A igreja está pautada Nos interesses dos céus Nós temos que se envolver Com o interesse de Deus Ou nós nos envolvemos Com os interesses de Deus Ou nós estamos vivendo Só para os nossos ventres Nós precisamos desmascarar Politicamente, irmãos Essa visão Do apóstolo João De Mateus Que escreve sobre os últimos tempos E nos faz enxergar as coisas Como elas são Meu Deus, que tempo é esse? Diz o Espírito Santo Do nosso coração De tamanha e sensibilidade Esse ano vocês vão ver, irmãos Esse ano Eu acho que no próximo ano Sei lá É tempo de política Vai ter crente Que vai gastar dinheiro E muito dinheiro Fazendo carreata E tal, e tal, e tal Convida esse mesmo crente Para fazer missão Para te ver Não vai! E depois ainda Jesus Eu quero fazer Teu reino Que eu te amo Para engajar crente Mandar mensagem Vem, irmão Vamos no culto, irmão Vem, irmão Vamos, irmão Irmão, pelo amor de Deus Irmão, irmão Irmão Vamos, irmão E é uma coisa tremenda Porque tudo que é para Deus É empurrando com a barriga Tudo que é para Deus É se der E tal Que a gente não quer se incomodar A gente quer ser servido E a gente esqueceu Que Deus nos colocou Aqui é para servir Eu não queria pregar Nunca quis pregar Nem gostava de pregação O negócio era ser músico Eu queria ser músico Fazer barulho na igreja Deus me chamou para pregação Nunca gostei de pregação Não queria pregar E Deus sabe que eu não queria Eu não desejava Eu venho de uma família de músicos Meu negócio era ser músico Que o Espírito Santo me chamou E sabe como é que Deus Trabalhou no meu coração, irmão Para me sensibilizar para pregação Eu conheci um camarada Chamado Samuel Não vou nem falar para vocês Como é que ele era É tudo gente assim Que você olha e diz Meu Deus do céu Mas é, foi assim que Deus foi usando Era tempo da fita ainda Ele colocava a fita lá E dizia assim Vamos ouvir uma pregação E eu não gostava de pregação Ele disse Não, eu não quero ouvir Eu tinha 14 anos de idade Não, eu não quero ouvir não Ele disse Não, mas vamos ouvir Vamos ouvir Aí ele botava A fita Ele trabalhava de madrugada E isso era de dia Quer dizer Ele dormia quando? De dia Aí ia lá em casa A minha mãe Dizia o que? Não vem cá Eu tenho um negócio Para te mostrar Eu ia com ele Aí quando chegava na casa dele Ele botava a fita Eu ficava ouvindo E ele dormia E pior, irmão Porque quando o pessoal Vai acabar A fita era daquele Aparelho lá Que trocava a fita Não sei como é que ele fazia Trocava a fita Não é, irmão? Que negócio Horrível Aí trocava a fita E botava outra fita E outra pregação E eu ficava ouvindo pregação E eu ouvia pregação E eu ouvia pregação E aquilo foi mexendo comigo E foi mexendo E o Espírito Santo Foi me sensibilizando Até o dia que eu orei a Deus E disse Tá bom, Senhor O que o Senhor Quer para a minha vida? Então esme aqui Eu quero dizer que Deus tem algo Sobre a tua vida E Ele quer te usar Para esse tempo O Espírito Santo Tem algo lindo Para derramar E desvelar Sobre a sua vida Deus está fazendo algo Ele quer saber Se você quer fazer parte Daquilo que Ele está fazendo Se você quiser Ficar envolvido Com as coisas dessa terra Como se houvesse solução Nas mãos dos homens Vai, meu filho Pode ir Mas isso é dia de Noé Isso aí vai passar É mais um que se levanta É mais um que promete É mais um que diz E as coisas vão continuar Onde sempre estiveram Como diz a banda Resgate Eu ainda tenho fé De que nesse mundo Nada vai mudar O único lugar Onde as coisas realmente Estão indo para frente É na igreja É no reino de Deus Onde Deus está fazendo uma obra E Deus está nos direcionando Para um lugar glorioso Deus está fazendo algo E Ele quer que você faça parte Desse algo que Ele está fazendo Para a gente encerrar E não se perceberam Até que veio o dilúvio E levou a todos Assim será também A vinda do Filho do homem Então Estando dois homens no caminho Será levado um Deixado o outro Estando duas mulheres Trabalhando no moinho Será levado uma E deixada a outra Olha que interessante Jesus fala aqui Nos últimos tempos Assim como é Nos dias de Noé O que conta Não é o caminho Que nós trilhamos O que conta É o trilho Que o caminho Tem percorrido em nós Eles estavam trilhando O caminho Mas um foi levado Outro foi deixado Duas mulheres trabalhando Uma foi levada Outra foi deixada A questão não é o caminho É como nós caminhamos A questão não é necessariamente Caminhar no caminho É saber se o caminho Está caminhando na gente A questão não é Se nós estamos Trilhando o caminho Como a multidão Que seguia Jesus Sem o rosto Sem consciência Sem CPF Sem identidade Na massa cinzenta Da multidão Eu também gosto de Jesus Jesus também é legal E Jesus é isso aí É bacana Mas o caminho Não era trilhado Pelo lado de dentro Eles trilhavam Pelo lado de fora Mas não era trilhado Pelo lado de dentro E aí Jesus diz Quando Jesus faz A Bíblia diz que Quando Jesus faz um sermão duro A multidão começa a ir embora Alguns ficaram Outros se foram Um foi levado Outro foi deixado A multidão está ali Jesus prega E eles vão embora Dura esse sermão E Jesus olha para os seus discípulos E fala Vocês não querem ir junto com eles E Pedro fala Senhor Para onde iremos nós Se só tu tens a palavra De vida eterna A tua palavra criou Raízes do lado de dentro O caminho foi feito Pelo lado de dentro Não é que a gente trilhou Como a multidão Um caminho pelo lado de fora A gente trilhou O caminho pelo lado de dentro Gente A questão é Como nós caminhamos O caminho Eu encerro aqui Com a parábola Do bom samaritano Um homem está viajando De Jesus Vem um assaltante Pega aquele homem Espanca ele Bate nele Deixa ele à beira da morte Vem um sacerdote Passa por ele Vê que ele está Meio morto E segue caminho Vá embora Não ajuda Vem um levita Vê que ele está quase morto Não está morto Mas está quase morto Ao invés de agregar vida Aquele quase morto Simplesmente deixa ele E vai embora para o tempo E aí a Bíblia diz Que vem um samaritano Um bom samaritano Passa por aquele homem Olha para ele Vê que ele está com meia vida Presta primeiro socorro Leva ele para a hospedaria Paga o hospedeiro E diz Se gastar mais Quando eu voltar Eu te dou mais dinheiro Mas cuida dele Bom samaritano O sacerdote O levita E o bandido Trilharam todos O mesmo caminho Mas a questão Não é o caminho Que você trilha Mas como você trilha Esse caminho E como esse caminho Trilha dentro de você E sabe o que é interessante O bandido É bandido Porque Fez o mal De forma ativa E Jesus qualifica Tanto o sacerdote Como o levita Como bandidos Porque fizeram o mal De forma passiva Um é bandido Porque opera o mal Os outros dois São bandidos Porque só negam o bem Mas tanto o bandido Como o sacerdote O levita São duas faces De uma mesma moeda Operam o mal E deixam o mal triunfar Um Porque faz o mal De forma ativa Outro Porque opera o mal De forma passiva Sonegando o bem A Bíblia diz Que aquele que sabe Fazer o bem E não faz Peca Sabe irmãos Se a gente for ser julgado Só pelo que a gente faz Tá legal Por quê? Porque o crente Não anda por aí Roubando Matando Aduterando Destruindo Enganando Lubridiando Não O crente não anda por aí Fazendo essas coisas Eventualmente alguém vai falhar Mas o crente não anda por aí Fazendo essas coisas A Bíblia não condena Aquele que peca A Bíblia diz Que condena aquele que vive Pecando Então o crente não vive Dessa forma Então você olha e diz Bom, eu tô legal Mas o problema Não é o mal que a gente faz O problema é que nós Seremos julgados Pelo bem que a gente Sonega E aí vem a palavra De Jesus Olhe pra dentro Olha quanto bem Você poderia estar fazendo E você tá sonegando E você diz Bom, eu tô aqui Não tô roubando Não tô matando Não tô destruindo Não tô adulterando Não tô lupridiando ninguém Eu tô aqui Eu sirvo a Deus Eu vou na igreja ali Dou meu dízimo Dou minha oferta Faça oração E venho pra casa E é isso aí E aí Deus te deu um dom Te deu um talento Que poderia abençoar Regenerar Levantar alguém Mas você não usa Você quer ficar no canto Você pega a sua Bíblia Vai embora Vem no culto Ouve a palavra Depois vai embora de novo E fica nesse ciclo Que você não se envolve com ninguém Não se preocupa com ninguém Não abençoa ninguém Não regenera ninguém Não discipula ninguém Não estende a mão pra ninguém Você só quer vir Sentar, ouvir E ir embora E Jesus está dizendo Ok, você não está fazendo mal Mas você está sonegando um bem A minha oração aqui nessa noite A oração do Espírito Santo É olhe pra dentro E veja se tudo aquilo Que você podia estar fazendo Você de fato está fazendo Porque essa noite É noite de você desenterrar Aquilo que Deus colocou na sua vida E você deixou de lado É noite de você dizer Deus, isso aqui é minhas mãos Não é só o meu coração que é teu A minha mão também é tua Os meus pés também são teus, Senhor Aonde tu for, eu vou junto E aonde as minhas mãos puderem trabalhar Elas irão trabalhar Porque o reino é teu E eu sou teu servo Se coloque de pé Glorificando e adorando O nome do Senhor Jesus Diferente de ontem Quando a gente chamou pra frente Eu não vou chamar hoje Porque tem muita gente Os corredores, escadeiras Eu não vou chamar pra frente Eu vou orar por você aí mesmo Em nome de Jesus Mas aí onde você está Eu gostaria que você fizesse a oração De quem olha pra dentro De quem mergulha pra dentro Oh meu irmão Retórico Responde no seu coração Como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento Com o Espírito Santo? Você tem andado pelo seu ventre Eu tenho andado pelo Espírito Eu tenho andado pelo Espírito Nesse tempo do fim Que nós clamamos Ora vem Senhor Jesus Você pode dizer Ora vem mesmo Ou não vem Como é que está o caminho pelo lado de dentro? Como é que está aí dentro do peito? Oh Espírito Santo Corta os laços e embaraça o Senhor Do nosso caminho nessa noite Em nome de Jesus Mude o foco do nosso propósito Deus Tira o nosso foco Dos nossos ventres Dos nossos prazeres E nos leva Senhor O nosso foco Para o alto De onde vem o nosso socorro E a nossa salvação Feche os olhinhos Em nome de Jesus E comece a orar O Espírito Santo Enche essa casa De oração De adoração De glorificação Em nome de Jesus Ore, 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 ore Com todo o clima de oração Nessa noite Ore, ore Ore ao Espírito Santo De Deus Olhe pra dentro 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 E tudo que tiver aí dentro Que não é de Deus Que está entulhando Que está entupindo Que está impedindo O agir e o mover de Deus Aí dentro Em nome de Jesus Coloque pra fora Coloque pra fora Se você não sente mais A presença do Espírito Santo Se teu coração não anela mais A presença do Espírito Santo Se você está se contentando Em viver uma vida Sem o poder de Deus E sem a presença viva Do Espírito Santo Coloque pra fora Isso aí de dentro Do teu peito E enche o teu peito Da espiritualidade Do poder do Espírito Santo Da alegria Da salvação Em nome de Jesus Ore, 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 ore Ore, 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 ore Meu Deus, meu Deus, meu Deus Você que entrou aqui, meu irmão E não é batizado com o Espírito Santo Continue clamando Há uma graça de Deus Derramada sobre esse meio Os céus se abriram nesse tempo É um tempo que os segredos do Altíssimo Vão se revelar sobre você Se prepara, meu querido jovem Deus vai te acordar nas madrugadas E as revelações de Deus Serão descortinadas sobre a sua vida É um tempo de receber os mistérios do alto É um tempo de receber a sabedoria do alto O Espírito Santo vai te encher De sabedoria, de poder e de um sal Clame, 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 clame Continue clamando Clame, clame Vai soprando, Espírito Santo Vai soprando, Espírito Santo Vai soprando, vai soprando Vai soprando do teu poder, Espírito Santo Vai soprando, vai soprando aí na galeria Sejam cheios do poder e do vento do Espírito Cheios da virtude do Espírito Santo Você que está aí atrás Vai recebendo aí, meu irmão Aproveita porque os céus estão abertos E quem quer nessa noite recebe Quem veio receber vai levar Vai levar Senhor amigo, os céus estão abertos sobre essa casa E os tesouros do Senhor estão sendo derramados Você pode acreditar O que você recebeu nessa noite é muito especial O Espírito de excelência está pairando sobre a nossa vida aqui hoje Há uma sabedoria excelente de Deus sobre a sua vida Você que veio pedir sabedoria de Deus Deus está te dando Se prepara, querido A palavra de Deus vai ser descortinada sobre a sua mente Você vai ver a palavra de Deus ganhando vida sobre os seus olhos Olha eu todo arrepiado aqui Porque Deus está dando espírito de excelência na palavra As pessoas vão olhar para você E vão dizer de onde vem essa sabedoria É porque Deus está te dando nessa noite Os tesouros de Deus estão sendo descortinados Se você pudesse ver o que de Deus está sendo descortinado sobre vidas aqui nessa noite Meu amigo, se prepara porque você vai testemunhar com seus olhos Pessoas que vão girar essa nação com uma palavra de Deus Profunda no Espírito Santo Para despertar ouvidos que estão mortos e dormentes Sim, 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 sim